Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, Enoque Pereira Pessoal, é o seguinte, estou com uma B100 E essa moto aqui é do meu cunhado E a bronca de hoje aqui, ó É as marchas aqui, estão duras, pessoal Ok? Muita dificuldade de passar marcha aí Ok? Então eu vou estar mostrando aqui com essa bronca pra vocês aí Beleza? Se tiver um problema aí, sua B100, B125 Chegar a travar aqui, tiver passando mais com dificuldade Ok? Eu vou estar mostrando pra vocês aí Um dos problemas aí que pode ser que esteja acontecendo também na sua moto aí Beleza? Vou estar mostrando pra vocês aí É... Desse lado aqui da tampa da embreagem aqui, pessoal Da tampa direita aqui Como vocês podem ver, eu já fiz a retirada aqui E logo de cara aqui, pessoal Vou colocar o parafuso aqui, ó Essa palca aqui tá falgada, ó Falgada, pessoal Eu abri aqui essa tampa lateral e a palca falgada aí É... Eu abri aqui, pessoal Fazendo esse vídeo aqui, ó É... Mostrando que eu nem mexi aqui Eu afrouxei essa aqui, ó Que tava apertada, mas essa aqui já tava falgada Como vocês estão vendo aí Ok? Então, gente, já tá... Já tá aberto Já tirei aqui a... A embreagem E... Olha a situação aqui do... Do eixo aqui de... Passar marcha aqui, ó Entortou, pessoal Estão vendo aqui, ó E é por isso que a marcha tá... Ó Tá engatando Ok Então... Vai ter que ser trocada aqui Essa peça aqui Esse eixo Esse eixo aqui de travessa Lá pro outro lado A gente pega O caminhão aqui de passar marcha Tá duro Tragando Ok Ó Muita dificuldade de passar marcha aqui Então vai ter que... Ser trocado E... É isso aí, pessoal Mais um vídeo aí O canal aí Vai ter que ser trocado... Essa peça aí Beleza? Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Aí deixa o seu like Compartilha o vídeo aí pra... Tá recebendo as notificações De cada vídeo aí Que eu postar no meu canal Beleza? Tchau... Tchau...